O programa Transcidadania existe desde 2008. Mulheres e homens trans são assistidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Eles contam com a parceria do SEBRAE. A entidade promoveu uma oficina sobre formalização de empresas para um grupo de 20 pessoas no mês de junho na zona sul de São Paulo. Tentar ajudar essas pessoas a se colocarem no mercado de trabalho, porque a gente sabe das dificuldades que elas enfrentam, pelo preconceito que ainda existe na sociedade brasileira. Então essa atuação conjunta é super importante para dar dignidade e trabalho a essas pessoas. Agora um evento reuniu todo esse pessoal na sede do SEBRAE, no centro da cidade, para uma festa. Com elas sempre é festa. Priscila! E eu estava nervosa. Estou muito emocionada, porque eu sou uma pessoa muito, sabe, batalhadora. Sempre trabalhei tudo bonitinho, mas agora eu vou trabalhar para mim mesmo. A Priscila foi uma das 20 premiadas com um dos kits muito chiques de beleza. Frutos de recursos de uma emenda parlamentar aprovada por Samia Bonfim, ex-vereadora e hoje deputada federal. Sabe que a gente vive numa sociedade, infelizmente, que é muito preconceituosa e não dá oportunidade para todos os segmentos sociais. E o programa Trans da Dani é um dos mais bonitos que eu já conheci. Eu acho que ele deveria ser replicado a nível nacional, inclusive, porque ele inclui, forma, capacita e dá oportunidades para uma população que tem como expectativa de vida 36 anos, que a população trans, uma expectativa muito baixa, que quase não está incluída no mercado de trabalho, que na maioria das vezes é expulsa de casa ou mesmo expulsa das escolas. Por isso que participar de um programa como esse é saber que ele pode transformar vidas, mudar vidas radicalmente. Para a gente, na coordenação, isso é um marco, porque faz parte do nosso projeto Trans da Dani, que a gente busca o quê? Justamente a inserção das meninas e meninos no mercado de trabalho. Então a gente conseguir fazer uma entrega de um kit de equipamentos profissionalizantes, para que elas e eles possam trabalhar, isso para a gente é muito gratificante. Nós temos uma grande parceria com a prefeitura, com diversas secretarias, né? Essa é a mais recente com a Secretaria de Ação Social, mas especialmente esse público, né? Do todas, todos e todes, né? Como a gente aprendeu hoje aqui, a diversidade e nesse meio todo a questão do empreendedorismo pode fazer a diferença na vida de todos aqui. Então, mais do que mais, uma turma que foi capacitada é uma oportunidade de vida, de renda, de qualidade de vida para todos que participam desse projeto especificamente. Você sabe que o SEBRAE, ele poderia ser, assim, sinônimo de construtor de pontes, né? Construtor de possibilidades, de sonhos, de realizações. Então quando ele se alia com a prefeitura, que é forte, que é grande, que é pulsante, aí fica fácil, fica fácil possibilitar com que essas pessoas possam ter acesso à cultura, ao lazer, ao empreendedorismo. E aí fazer de verdade o que sempre sonhou. A drag queen, tchaca, é essa figura. Brincalhona, mas sabe também falar sério. O legal é essa diversidade, né? Aí a gente consegue ser feliz, porque ficar sozinho no canto, só na sua bolhezinha, ai, que chato, que tristinho. Bora nos misturar, bora nos permitir. Vocês não têm noção da importância de dar, que vocês deram para elas através da maleta, através do curso, porque isso vai para sempre, ninguém vai tirar delas. Ai, muito obrigada, SEBRAE, tô feliz. Nós estamos. Boa sorte a todos, todas e todes. Can't live, if living is without you. I can't live, I can't give anymore. Tem muito mais. Can't live, I 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 can